Música Criar com sustentabilidade Alunos do terceiro ano do curso de Design de Moda da UEL criaram produtos em parceria com uma empresa de Londrina Da roupa íntima ao abajur Tudo aqui foi feito de retalhos de tecidos elásticos Os protótipos foram criados a pedido de uma empresa que fabrica roupas femininas Os autores são alunos do curso de Design e Moda da Universidade Estadual de Londrina Cada grupo desenvolveu três modelos de produtos Um para o dia das mães, um para o dia dos namorados e um para a imprensa O desafio foi justamente uma proposta de se trabalhar os requisitos básicos da sustentabilidade no desenvolvimento de produtos Surgiram possibilidades criativas como o porta celular de prender na cintura ou o colete que vira bolsa Mas para o dia das mães o protótipo escolhido pela empresa para a produção em escala foi o colar O que contou foi a simplicidade e a facilidade na confecção O retrato que a gente usou era o que a empresa já tira do canto da orela do tecido Então esse retrato já vem pronto no formato que a gente usou e ele tem uma produção fácil Para os alunos é uma oportunidade de enfrentar desde já uma situação real de mercado e de refletir sobre a importância do planejamento na produção para evitar uma grande geração de lixo A indústria ganha dezenas de sugestões sobre formas de aproveitar melhor os restos de tecidos A designer de produtos, Catarina Silveira relata que apesar dos avanços na linha de corte das peças para evitar sobras ainda não foi possível eliminar por completos retalhos Daí a busca por soluções ecologicamente corretas A gente tem um começo que a gente pega esse tecido produz ele cria um produto e manda para a loja Só que daí a gente ainda tem o resíduo disso Então a gente ainda quer aproveitar mais ainda esse resíduo para que ele não seja jogado num aterro ou alguma coisa assim Então prolongar um pouco mais a vida útil desse produto As criações inspiraram folders e catálogos feitos também pelos alunos Aqui, cuidar da natureza não é modismo Mas pegou A mostra está na sala de eventos do Centro de Educação, Comunicação e Artes da UEL O Jornal Tarobá termina aqui Você fica agora com o Tempo Quente O Léo José Uma ótima tarde para você A gente agradece a sua companhia Uma ótima tarde E a gente se encontra amanhã Até lá E aí